Viva a FLEC! Viva! Viva o movimento FLEC! Viva! Viva as FAC! Viva! Viva as FAC! Viva! Viva o presidente doutor Manoel Inzitia! Viva! Viva o presidente doutor Manoel Inzitia! Viva! Ministério da Defesa Nacional, Estado-Maior-Geral das FAC, Forças Armadas Cabineses, comunicado. A FLEC! FAC junta-se ao apelo ao cessar fogo em todo o mundo, lançado pelo secretário-geral das Nações Unidas ao contexto da luta contra a pandemia COVID-19 e o coronavírus. Saudamos a iniciativa e apoiamos plenamente o apelo do secretário-geral das Nações Unidas para que se proceda a um cessar-fogo imediato. A direção político-militar da FLEC! FAC decreta um cessar-fogo temporário e provisório a fim de falhar a luta contra o coronavírus. A FLEC! FAC pede a todos os comandantes operacionais, em todas as razões militares de cabina, que observam um cessar-fogo temporário e provisório de quatro semanas, a partir das 20 horas de segunda-feira, 13 de abril do ano em curso. Na mesma dinâmica de urgência, pela paz do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pedimos a sua intervenção na resolução pacífica do conflito em cabina. Assim como, reiteramos ao presidente angolano, João Lourenço, que aceita dialogar para resolver pacificamente o problema de cabina. e exortamos o Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, FAC, a responder à iniciativa das Forças Armadas Cabindeses FAC, com um gesto semelhante. Cabinda, aos 13 de abril de 2020. Jean-Claude Zitia, porta-voz da FLEC. Viva a FAC! Viva! Viva a FAC! Viva! Viva o momento FLEC! Viva! Viva o presidente da FLEC, Dr. Manuel Inzita! Viva! Viva o Dr. Manuel Inzita! Viva! FLEC é! É! FLEC é! Ah! Obrigado. FLEC é! Viva! Amém. Amém.